Música O meu primeiro é que a minha promessa De acompanhar Sua produção Porque a novena A minha peste queira Com o passo que sim Com o caralão E o meu amor Que a juro comigo É para as amianças Receber sua atenção Oi, meu irmão O meu primeiro é que o meu independe O meu primeiro é que a minha peste E eu o meu primeiro é que a minha peste O meu mesmo é que a minha peste Eu vou acabar com o caralão O meu primeiro é que o meu primeiro é que o meu amor Válida Aplausos